Boa tarde, chega pra cá que o Magazine também te faz companhia no fim de semana. É isso mesmo, então fica com a gente pra se divertir e também rever os melhores momentos que a gente teve por aqui essa semana. Inclusive, no dia 5 de julho, nós recebemos um casal aqui no estúdio, a Clícia e o Cassie, e eles ficaram muito conhecidos na internet por conta de um pedido de casamento bem inusitado que o Cassie fez pra Clícia. Ele fingiu que tinha sofrido um acidente, imagina, ela quase morreu do coração. É claro, né? Eu não sei não, no lugar dela teria quase que matado o noivo, digamos assim, né? Olha só o que que aconteceu, eles vieram aqui, contaram a história deles e tiveram uma surpresa, eles ganharam uma festa do Magazine e dos nossos parceiros por aqui. A festa foi linda, emocionante e agora você vai rever esse momento tão especial pro casal. O pedido de casamento com milhões de visualizações ganhou a internet e marcou a vida do casal. A festa foi linda, emocionante e agora você vai rever esse momento tão especial pro casal. A festa foi linda, emocionante e agora você vai rever esse momento tão especial pro casal. E aí Música Kessy e Klicia tem 5 anos de namoro e foram convidados para participar do programa. Explicaram como tudo aconteceu. Fiquei na casa da minha mãe, chamei minhas irmãs, né? E olha, eu vou pedir a Klicia noivado, eu vou simular um acidente. Aí minhas irmãs, tá bom, primeiro elas ficavam preocupadas, olha a Klicia vai desmaiar, vai se assustar. Aí eu lembrei do Alex, eu não, o Alex vai estar de moto, ele vai lá pegar ela, eu acho que ele vai topar. Fui lá atrás do Alex, aí também na hora eu só falei para ele que ia pedir ali noivado, né? Aí quando ele chegou no local foi que eu falei, a minha moto já estava lá no jogada, no mato. Eu falei, olha, eu vou simular um acidente enquanto tu vai pegar ela, mas vai depender de ti para ela acreditar, né? Aconteceu o álbum, deixa seu filho e vem comigo. Parei a moto, tendo num ramal mesmo, entrei numa cena que eu nunca fiz, fiquei chorando para ela e chegou na hora, a gente já estava, a gente fomos muito rápido porque a gente já chegamos na hora mesmo em cima do que estava acontecendo. Dali eu não tinha noção do que ia acontecer com ela. Me chocou muito ele, né, esse teatro que ele fez e também o pano preto em cima. Então isso me tirou a ideia de botar o pano preto em cima. Então quando eu fui chegando, que eu vi o pano preto em cima dele, eu pensei assim, finalizaram o que tinham para fazer para tentar ajudar ele e fizeram. E no meio da entrevista, a cerimonialista chega para dar início à surpresa. Pois é, e a Dani está hoje aqui porque a gente quer fazer essa surpresa para vocês e o Magazine vai dar essa festa de casamento para vocês. Junto com a Dani e vários parceiros que vão realizar esse sonho do casal, né, dessa família aí linda que está sendo construída. Para que vocês possam finalmente entrar ali na igreja o quanto antes, né. A emoção tomou conta e o pedido de casamento mais uma vez foi feito. Eu te amo, Deus, conta o meu coração. Eu te amo muito, amor, e tudo que a gente passou vai valer a pena, viu. E eu quero acasar com você, eu quero passar a minha vida inteira com você. É chegada a hora. Tudo feito pelas mãos de profissionais nos mínimos detalhes. Já está tudo pronto. E o dia 3 de outubro foi o dia escolhido para que esse sonho se tornasse realidade. Em instantes, o Cass e a Clícia vão dizer sim naquele altar. Dani, conta pra gente como que você criou tudo isso, como é que está organizada a estrutura desse evento que está linda. Então, a organização desse evento contou, na verdade, eu chamo de uma força-tarefa em prol do amor, não é. Então, vários fornecedores se uniram e a festa, e esse é o resultado da grande festa, né. Então, quando a TVA Crítica me fez o convite, Dani, olha, ainda contou a história do casal, me fez o convite pra ficar à frente dessa organização. De imediato, eu fiz o convite pra estar junto. O Bifela Doce Vita, na pessoa da Dona Neuza, que é uma pessoa querida, e de pronto disse, eu estou nessa. E aí, a Fabiana Bandeira de Melo, uma grande arquiteta aqui de Manaus, ela criou todo o layout daqui hoje, né. E aí, os outros fornecedores, tudo foi acontecendo. O bar, o show bartender, o Euler também disse, eu topo, vamos lá, vamos ajudar esse casal. A iluminação, toda a estrutura de iluminação e estrutura que nós precisamos pra elaborar a decoração, é da Sirius Light, a pista de dança Paris, né, tipo, hoje, as grandes festas, as grandes decorações, tem a pista de dança Paris, chama atenção, as luzes, o pisca-pisca, essa é uma decoração clássica, né. Então, assim, a Clícia e o Cassie, eles não têm a menor ideia de como que está essa festa deles, né. Então, assim, eu tentei realmente reunir os melhores fornecedores de Manaus pra presentear esse casal com uma festa maravilhosa, como eles sonharam. E aí E aí E aí E para o noivo, o Salão Maisonlu e a loja Coração das Noivas deram o seu melhor. E para o noivo, o Salão Maisonlu e a loja Coração das Noivas deram o seu melhor. Felicidade por inteiro. Parece que não falta mais nada. Se o mundo acabar hoje, eu estou realizado. E lá vem ela, acompanhada do avô, deslumbrante, emoção no altar. É com muita honra, com muita alegria que estamos aqui juntos para nós fazermos o casamento, né? E hoje é uma grande festa. E quem trouxe as alianças foi o próprio símbolo de amor do casal, o pequeno Caleb, de um ano. As declarações renovam a confiança que o casal dedica à relação. Quero dizer para você que você está linda demais. E que eu lhe amo, junto com o meu coração. E lembrar daquele pedido louco, como todo mundo viu, quase mata a noiva antes de casar, como meus padrinhos falam aí. Eu não tinha ideia que a gente ia ganhar esse presente. Como Deus, como todo mundo fala que Deus escreve certo, coisa e sorte, né? E hoje o mundo, ele é testemunho da nossa linda história de amor. Amor, eu queria te falar aqui. Eu não preciso falar nada. Cada pessoa que está aqui hoje viu com os próprios olhos a minha reação quando eu imaginei que eu ia te perder para sempre. Cada um. Eles viram. Eu não preciso falar o quanto eu te amo. E tu sabe. Tu sabe. Só tu sabe. O quanto eu te amo. E o quanto eu daria a minha vida por ti e pelo meu filho. Então, eu estou aqui, amor, hoje. E a partir de hoje, eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz. Tá. Eu te amo muito. Pois é claro, marido e mulher e casados, para sempre, até aqui a voz, seu pai. Um abraço, seu pai. Aleluia. E olha só, não poderia faltar a nossa apresentadora do Magazine, Ludmila Queiroz. Está aqui também. O que achou de toda essa festa? Então, a gente conheceu a história deles através da internet. Aquele pedido de casamento super inusitado. Mas a história de amor deles, a gente foi vendo aos poucos, que era muito linda. E aí, como veio alguns parceiros, eles ganharam o casamento. E a gente ficou muito feliz em poder mostrar essa história de amor para essas pessoas. E agora, realizar o sonho que eles tinham, que era do casamento e que é de tantos casais. E assim, foi muito gratificante ver os dois super emocionados, né? Desde o início. Então, realizando o sonho deles, da família. Foi um chororô só na hora da entrada da noiva. E a gente fica muito feliz em fazer parte disso. E de poder participar desse sonho da Clícia e do Cassie. E que seja só o começo de uma história linda, de amor. E ficou tudo muito lindo, tu não achou? Tudo muito lindo. Feito com muito carinho, muito primor. Olha, todos os patrocinadores, os parceiros. Arrasaram, né? Arrasaram. A Dani Sena, né? Que conseguiu reunir todo mundo. Fez um trabalho impecável. Eu tô, assim, passada com a beleza da festa. E eles merecem. Que eles possam aproveitar da melhor forma possível. E vai ficar marcado pra sempre. Na história da vida deles e na história do Magazine também. Natália Nascimento também não poderia faltar essa festa? De jeito nenhum. A gente tá muito feliz. Porque foi um presente que o Magazine deu pra esse casal. E a gente fica aqui muito alegre em poder estar presente nessa união. Que eu tenho certeza que vai ser pra sempre. Porque eles se amam tanto, gente. E o pedido de casamento foi tão especial e tão maravilhoso. Que emocionou a toda a nossa equipe. Então a gente não poderia ficar de fora. E não poderia ter sido diferente a não ser o Magazine ter presenteado esse casal. Quais são os seus votos, então, pro casal? Desejo muitas felicidades. Que eles construam uma família muito linda. Eles já têm, né? Um fruto desse relacionamento. E que Papai do Céu abençoe por muitos anos. E o Magazine vai ficar acompanhando aí, né? O decorrer dessa união toda. Enfim, casados! Não, a gente foi muito feliz. Ai, não tem nem palavras pra descrever essa emoção que tô sentindo agora. Eu quero agradecer muito a TV Acrítica. Vocês são um arraso. Meu Deus, vocês fizeram desse sonho uma realidade. Eu nunca imaginaria na minha vida. Muito obrigada, gente. E você? Conseguiu realizar o teu sonho? Tava nervoso. Já chorei. Já chorei muito. Todo mundo vai acompanhar aí. E eu quero reforçar o agradecimento aqui da minha esposa, da Crícia. TV Acrítica, vocês foram sensacionais. Obrigado, programa Magazine, né? E um abraço. Vocês realizaram um sonho. E eu tô muito feliz. Vou ser eternamente grato por vocês. Obrigada. Tá muito feliz? Muito feliz, meu Deus. A gente encerra assim, ó. Desejando felicidade a esses noivos. Muito amor. Vida longa a vocês. Que Deus abençoe. Viva os noivos! Viva os noivos! Muito legal, não é mesmo? E você fica aí, que daqui a pouco tem muito mais Magazine pra você. Eu tô aqui te esperando. E aí... E aí E aí E aí